O óleo essencial de cássia, ele é extraído da folha da canela e ele tem uma função termogênica de aquecer. Essa função, ela traz um conforto para o nosso organismo. Ajuda nas extremidades frias, quem tem sempre mãos e pés frios, pode fazer uma massagem nas mãos e nos pés com um creme. Nunca usar o óleo de cássia direto na pele. Ele pode trazer uma sensibilidade, ele é um óleo muito quente. Ele ajuda a diminuir os níveis de açúcar no sangue. Para diabéticos, ele funciona muito bem. Ele adoça as coisas, os alimentos, o café. Você pode pingar gotinhas na banana. Vai ajudar a adoçar e você vai se livrando do açúcar. Você vai substituindo o cássia pelo açúcar. Ele ajuda a você ter mais disposição, porque ele é termogênico, então ele dá aquela energia, até para você falar mais, para você se expor mais, para você ser mais ousado. Ele é um bactericida antiviral, antifúngico. Você pode usar no seu blend para acne, para pele. Ele ajuda a não acumular gases no seu intestino. Então, vai ajudar também a você não inchar. Ele é afrodisíaco, também tem essa característica. Aumenta o impulso sexual. Você pode usar na sola dos pés, fazer uma massagem na sola dos pés, inalar ele bastante, botar no difusor. Ele é um descongestionante, também. E ele ajuda nas cólicas. Ele é antiespasmódico. Ele vai ajudar emocionalmente nas pessoas que têm armadura. Sabe aquela pessoa que tem um monte de proteção, que você não consegue se aproximar? A pessoa se põe num lugar de distância? Ela não quer que ninguém se aproxime dela? Uma pessoa que tem... está fria por dentro. Tem um coração frio, que é separada do mundo. O óleo essencial de cássia vai ajudar a trazer esse aquecimento para dentro da gente também. Aquecer o coração. Ele dá um abraço caloroso. Ele dá... esse abraço caloroso é como se ele falasse assim... Está tudo bem. Vai tudo ficar bem. E ele tem... Ele trabalha no chakra básico. Quando o chakra básico está com pouca energia, ele traz medo. Medo de você não ter o suficiente. Medo do que você tem a acabar. Medo de que o universo não vai te trazer o suficiente. Você busca a sobrevivência. O chakra básico trabalha na nossa sobrevivência, na nossa segurança. Então, quando a gente está com ele não muito legal de energia, a gente vai ter medo. Medo de que a gente não vai conseguir. Que a gente não vai ter o suficiente para sobreviver. E o cássia, ele vai trazer de novo esse abraço caloroso. E ele vai falar... Está tudo bem. Vai ficar tudo bem. Uma dica de blend para botar no difusor com cássia à noite. Para já ir acalmando. Para dar aquele calorzinho na hora de dormir. É o cássia, lavanda e bergamota. Faz esse blend. Testa ele. É muito bom.